Como é que é as suas pilotas secas? Tudo bem com vocês ou não querem dizer? Parece aquele seco, aquele seco, aquelas sopas secas que vocês depois metem em água e depois é que tipo, as cubas é que começam a aparecer e as gerbilhas. É esse seco mesmo. Como vocês devem ter reparado, o Kadax agora tem lançado vídeos muito esporadicamente, ok? Não é todos os dias. Porquê? Porque estas semanas têm sido uma bosta. Eu nunca vi nada igual. É verdade, tem sido um bocadinho difícil conciliar os vídeos com a vida privada, mas sempre que o Kadax tem um tempinho, traz-vos nem que seja um blocozinho de notícias como vos trago hoje. Vocês já devem ter lido pelo título e se calhar o pessoal já leu noutros sitios quaisqueres, então a Playstation adquiriu mais um estúdio. O Kadax já disse isto várias vezes. Existe ou está a existir então uma corrida ao estúdio. É verdade. Eu vou comprar um estúdio, eu vou comprar um estúdio hoje. Até o Kadax comprou um estúdio. Amanhã eu vou comprar um estúdio. Não tenho dinheiro, não interessa. Eu compro um estúdio. Toda a gente está a comprar estúdios. É verdade. E então a Playstation, como eu vos disse, comprou um estúdio chamado Avon. Avon Studios. Eu vou deixar uma imagenzinha a passar então para vocês verem. Pergunta que se prende e que vocês estarão a fazer. Ah Kadax, o que é que é esse estúdio? O que é que eles já fizeram até hoje? Oh, eles são os reis aqui da parada. Não. Não fizeram rigorosamente nada. Fizeram nada. Oh Kadax, estás a gozar? Estás a gozar? Não. O estúdio ainda não fez rigorosamente nada. Ou seja, a Playstation comprou um estúdio que ainda não fez rigorosamente nada. O estúdio foi fundado então no Canadá e pertence a quem? Pertence a um gajo feio, gordo, careca, com óculos, burro que nem me aporte. Não. Não. Pertence a uma miúda chamada Jade Rama. Jade Rama. Também vou deixar. Esta merece. Esta merece então que eu deixe a imagenzinha a passar. É verdade. Meus amorzinhos, esta menuda, ao que parece, tem bastante talento. Ok. Foi então a criativa de tanto Assassin's Creed 1 e 2 e Spirit of Cell Conviction. São três jogos do tipo, como vocês sabem, entre aspas, de espionagem, não é? É aquilo que vocês vão, vão andar. Oi. 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 Vou-me esconder aqui atrás. Oi. Oi. E para a guardinha não me ver. Vou-me esconder aqui. Oi. E quando ele vier, manda um peido e trouxe-lhe a gregante. Pronto. Não é o típico de jogo que eu gosto muito. Pronto. E vocês já sabem, eu gosto mais de entrar dentro de uma divisão com uma metralhadora rotativa e cortar gajos ou mãe. Pronto. E eu gosto mais assim. Agora se realmente vocês gostam de andar lá mais atrás do arbustinho... Ai. 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 Já lhe trouxe-lhe o pescoço. Pronto. Eu não gosto muito dessa porcaria. Pronto. Então o que é que sucede? O que é que sucede? A Playstation então comprou este estúdio e eles já fizeram saber então que estão em produção então de um jogo multiplayer. Pois é. A Playstation prometeu e a Playstation provavelmente vai entregar. A Playstation então disse que... Quando digo Playstation digo só no Playstation. Disse que vai entregar cerca de uns... Acho que eram uns 10 jogos como serviço e estão a adquirir estúdios para isso. Como vocês sabem então adquiriu a Bungie e agora então adquiriu este AVEN. AVEN Studios. Ou seja. Provavelmente vão sair então dois jogos multi-jogador. O Cadastro também. Pode ser que outras coisas futuramente saiam destes estúdios. Mas agora realmente o foco... Tanto de uma empresa como da outra vai ser provavelmente um jogo multi-jogador e onde o pessoal então gaste para ali dinheiro. Lá está. Eles querem jogos como serviços. Como vocês sabem é um negócio bastante rentável. O Cadastro não é nada. Cara, tu és burro. Já disse várias vezes pessoal. Por exemplo na EA. Os dois jogos mais rentáveis deles é o Fifa. Ok? Fifa. E o outro é o Apex Legends que eu nunca imaginei nem nunca passou pela cabeça. Ou seja. Estes jogos são muito, muito rentáveis. E todas as companhias obviamente querem entrar para isto. E quem diz o Apex Legends? Por exemplo Fortnite. Eles devem ganhar um balúrdio a vender aquela porcaria dos B-Bucks. Que é mesmo assim. Ou seja. Então são dois estúdios que vão estar provavelmente então a trabalhar em dois projetos. Que vão ser como serviço. Com grande pena minha. Porque realmente não é uma coisa que eu sinta muito confortável em relação a isso. Mas deem a vossa opinião. É sempre bastante importante para o Cadastro. Vocês já sabem. Eu leio todos os vossos comentários. Às vezes vocês estão a responder logo. Mas... Mas eu leio todos. Mas eu leio todos. E só espero que tenham gostado de mais deste episódio. Portem-se bem. Já sabem. E não façam as neiras.